Um jeito diferente de praticar atividade física. Por aqui, nada de academia ou lugares fechados. A malhação é feita nas alturas e as pedaladas a 15 metros do chão. Bike Air é uma aula que a gente faz de spinning diferente. Sai um pouco de espaço de academia para a gente trazer essa aula ao ar livre. Tirar o pessoal do sofá no final de semana para vir pedalar a 15 metros de altura e fazer uma festa bonita. E o tempo chuvoso sequer tirou a disposição do Eudes e da esposa Marlene. O médico e a empresária contam que para viver mais é preciso se mexer. Quando você tem vontade, quando você está empolgado com o que você faz, você tem que vir independente do tempo. É uma obrigação a gente cuidar da gente para chegar bem lá na frente. Afinal de contas, nós estamos avançando na idade, com saúde, caminhando, com longevidade. Ou você vai querer viver 20 anos de uma subvida. É uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. Ao todo, são mais de 100 bicicletas espalhadas pelo heliponto. Por aqui, além da prática esportiva, outra palavra ganha destaque. A da solidariedade. A gente arrecadar brinquedos, solidariedade, né? Para ajudar as crianças. E lembrando sempre das pessoas que mais precisam, né? E aí E aí E aí E aí